A fraude no pagamento de pensão a uma pessoa que já morreu é apenas um dos problemas encontrados no recadastramento feito pela Capismel. A Caixa de Assistência e Pensão dos Servidores acumula um rombo de 30 milhões de reais por ano, situação que exige solução da Prefeitura. Cerca de 200 servidores municipais se aposentam anualmente. Isso tem gerado um déficit de 30 milhões de reais por ano para a Caixa de Assistência e Pensão da Prefeitura, a Capismel. Por enquanto, o município não precisa aplicar dinheiro para cobrir esse rombo, mas o futuro é preocupante. O déficit atuarial previsto, se nada for feito, gira em torno de uma análise otimista em torno de 2 bilhões de reais e em uma análise pessimista em algo ao redor de 7 bilhões de reais. Para enfrentar esse déficit, o município vai ter agora que adequar e reajustar todo o sistema previdenciário, inclusive com a implantação de novas receitas. Até a possibilidade de criarmos um fundo imobiliário, onde o patrimônio da Capismel e eventuais imóveis do próprio município possam colaborar na geração de receita em favor da própria Capismel. Em 2011, foram criados dois grupos de servidores. Os contratados, até dezembro de 2003, ficaram no fundo financeiro, que tem hoje 4.021 servidores ativos. Porém, 2.891 recebem pagamentos de aposentadorias e pensões. O segundo grupo foi o fundo previdenciário, para os contratados a partir de 2004, que tem 5.207 servidores ativos e 7 benefícios de aposentadorias e pensões. Mas, mesmo assim, não foi suficiente para reverter o déficit no município. Assim, numa análise simplista, um fundo chega a equilibrar o outro, assim, uma gerencial simplista. Mas isso não resolve a questão de médio e longo prazo. O recadastramento apontou ainda uma fraude. A aposentadoria de um servidor, que morreu em 2001, continuou sendo paga para a esposa dele, que também morreu, só que em 2008, e recebeu benefício no valor de 10 mil reais mensais. A família não cancelou o recebimento dos valores e ainda tentou realizar um novo recadastramento. O valor pago, indevidamente, chega a 700 mil reais. Nós levantamos todos os dados, apresentamos toda a documentação, todo o relatório para o Ministério Público, abrimos um boletim de ocorrência e encaminhamos também para a nossa Procuradoria. A Capitula não tem meios de fazer essa recuperação. Essa recuperação é feita através da Procuradoria e do Ministério Público. Nós estamos fazendo tudo o possível e fornecendo todos os dados para que isso possa acontecer. E durante a entrevista coletiva, o prefeito foi questionado sobre um possível pedido de reajuste na tarifa, motivado pelo aumento no preço do óleo diesel. Kiref disse que as solicitações das operadoras são frequentes. Aproveitando, Curitiba, Apucarânia e Arapongas já reajustaram o preço da passagem de ônibus após o reajuste dos combustíveis. Em Londrina, aumento só em janeiro? Pode ser antecipado? Nós não trabalhamos com a hipótese de aumentar no curto prazo, não. As empresas já cobraram, já protocolaram o novo pedido? Quase mensalmente eles cobram o reajuste da tarifa, mas nós temos uma política aí de tratar dessa questão após as negociações salariais, com intervalo de um ano, a não ser que haja situações absolutamente excepcionais, mas nesse caso não há nenhuma motivação nesse sentido. Ficaria para janeiro mesmo. É, vamos seguir o cronograma previamente estabelecido.